Caso... Fístula, doença de Crohn e como cheguei até agora assim E por que eu fiquei assim? Enfim, antes de começar o vídeo gravado aqui Eu queria dizer que eu acabei de receber a notícia que Muito obrigado, mas você foi eliminado da entrevista de emprego Ah lá, falando que foi um prazer me conhecer e tal Enfim, tô por desavançar com a sua inscrição no momento Ficará no seu banco de dados Enfim, lembra da live que eu falei, daquele emprego que ganhava 1.400 reais Que o cara começou a botar muito defeito falando que tinha que rodar Rio de Janeiro Tinha que entrar em favela, trabalhava sábado, carregava peso Essas porra toda, bicho Eu percebi que ele olhou muito pro meu currículo E ele tava vendo ali que eu tinha curso técnico, a porra toda Eu acho que ele ficou com medo de ele... eu pegar o lugar dele Eu percebi isso, e ele tinha a cara de ser muito mais novo E não ter tanta experiência, até ter sido o primeiro trabalho dele E o cara deve ter me cortado, com medo de eu tomar o lugar dele Por isso que ele começou a falar tão mal do emprego assim A vontade que eu tenho de responder é a seguinte Queria saber como é que vocês não vão seguir com o meu coisa Ou então mandar assim, caralho, eu sou tão merda assim Que nem pra ganhar 1.400 reais eu presto Não, isso não, isso tá me desvalorizando Falar, ah, muito obrigado, mas enfim Realmente eu também não iria aceitar a vaga Porque eu já arrumei coisa melhor, obrigado Mandar assim também Ou então dar uma de doido Infelizmente eu não posso aceitar a vaga Porque eu já estou em outra oportunidade Que valoriza mais o profissional e tal Dá uma resposta assim Ou então mandar todo mundo tomar naquele lugar Ou ignorar essa porra Mas enfim Deixa essa porra pra lá Voltando ao assunto Por que que muita gente me fez de otário e me sacariou? Bom, gente O pessoal aí tá enchendo o saco aí Alguns Zemané fakes, né? Que eu sei muito bem quem são esses fakes Que entra aí e falam Não tinha acompanhado antigamente Ai, mas você tem que esquecer esse caso Da Jade, Avelio Hanna E do Hernani, Maciel Ferreira E Vini, Hernani, Pedro Afeleu Hernani, Maciel, Hernani, Caeira Hernani, Maciel Ferreira E Vinícius Desmaiar dos Santos Eles comentam isso aí Vira e mexe aí Ficam comentando isso daí Esse Zemané Mas sabe por que que eu não vou deixar de falar? Porque se eu não falar Eles vão continuar dando golpe em geral E vai ficar desse jeito aí mesmo Mas eu falando, cara Pelo menos alerta as pessoas E outra, cara Todo santo dia eu sinto dor Todo santo dia eu sinto dor Eu não consigo sentar direito Eu não consigo andar direito Eu não consigo respirar direito Eu não consigo peidar nem cagar direito Até pra mijar também é difícil Nem falo então na hora de me... Também que é impossível também Então, por causa desse Zemané, cara Por causa de Jade, Avelio Hanna e o Hernani, Marcel Ferreira Tá ligado? Eles deixaram eu praticamente inválido, cara Eu sou inválido hoje Porque serviços de preto Que é esse daí, né? Que é carregar peso Que é aquela de TI É isso aí Principalmente Que é carregar aquelas impressoras pesadas Computador pesado É... Rodar Rio de Janeiro No Marco Paulo Torino Julho 2007 Sem ar-condicionado Não vou conseguir mais trabalhar com isso Não vou, cara Hoje, segunda-feira Depois de quase quase... Desde sexta-feira Eu tava doente Fiquei com a fístula Fiquei o quê? Três horinhas, quatro horas Com essa calçadinha aqui Pera aí, deixa eu pegar aqui Vou mostrar pra vocês Ô, cacete Ih, não quer ver não Dá pra mostrar aqui no fundo, ó Essa calçadinha aqui, ó Caralho, a gata Caralho, caiu a porra toda A gata foi lá Deu um trombolho no videogame Espero que não tenha quebrado Enfim, tudo pra puxar essa porra Essa calçadinha E caiu tudo É... Vou ter que... Caralho, mano Deixa eu tirar as paradas todas aqui, cara Caiu tudo Da gata tá com medo do capacete, cara Adinha, não, filho Enfim Como eu tava dizendo Por causa dessa porra Ela deu uma porrada no videogame Espero que não tenha quebrado Calma, filho Então, como eu tava dizendo Por causa disso daí Eu fiquei Sexta-feira Já piorou a fístula A fístula já começou a sangrar E acumular mais sangue E sexta, sábado, domingo E até hoje também Sai sangue vivo da fístula, bicho Hoje ele tá um pouquinho melhor Eu tô conseguindo sentar Mas aquilo Eu não consigo fazer nada, cara Acabou com a minha vida Eu não consigo arrumar mais emprego Pra CLT Porque eu não vou conseguir trabalhar Eu não consigo mais Caminhar Não consigo mais Fazer coisa simples, cara Até pra Respirar ali Andar ali Eu não consigo Tá ligado E isso tudo por causa Dessas pessoas aí Que me fizeram mal, cara E aí eu não tenho direito De falar Eu tenho que ficar quieto Achar Tudo lindo e maravilhoso Aquele filho da puta Do Hernani Marcel Ferreira Ele não teve pena Em piedade de mim Tá ligado Por que que eu vou ter que ter pena Em piedade dele Lá na hora Lá que eu tava ganhando Meu dinheirinho com o canal O que que ele fez Foi o primeiro a falar Que eu tava dando golpe Porque ele me deu 50 centavos Tá ligado Me dava 50 centavos Começou a ficar com raiva Porque eu tava ganhando dinheiro Começou a me dar golpe E pegar o dinheiro pra ele E queria nem saber Se eu tava trabalhando ou não Se eu ia passar fome ou não Se eu ia passar necessidade ou não Se eu ia morar na rua ou não Queria nem saber O que me salvou na época Foi o auxílio emergencial, bicho Se não fosse isso Eu tava fudido, cara Se não fosse o auxílio emergencial, cara Eu tava muito fudido Ele não ia conseguir porra nenhuma, cara Se não fosse o auxílio Tá ligado Infelizmente, cara Aquele porra lá Ele fez isso Aquele gordo lá Agora ele fala Ai, esqueci isso Não sei o que, não sei o que lá Vamos ver se fosse ao contrário Será que se eu tivesse feito isso com ele Ou com a gente já De Emilio Rana Enfiado o cacete nela E deixasse ela toda A camada fodida Nele enfiasse a porrada nele também E metesse bala na cara dele lá Deixasse ele toda a camada Fudida Assim, vegetando a cama aí Será que Eles iam falar Esquece isso também Será? Ou será que Mesmo sendo preso Condenado Saindo Quando eu saísse da cadeia Chegassem Eles iam falar Esquece isso Ou iriam ficar fazendo vídeo Ou iriam ficar perseguindo Todo mundo que falasse comigo Todo mundo que era meu amigo Me perseguindo Falando que Ai, ele não merece Ter uma vida na sociedade E queimam a louca e tal É sempre assim, né? Esse estilha da puta, cara Sempre assim, né? E é aquilo Até quando eu vou ter que aguentar isso? Até quando, bicho? Eu vou ter que aguentar viver com dor Viver cansado Por causa do Kroon Sem poder trabalhar Sem poder fazer nada Até quando? Até quando? Que esse estilha da puta E como é que resolve Essa situação aí? Como é que vai resolver? E aí? Ah, basta querer Basta querer em torno da mão Vou chegar lá com o ferro ali Ó, basta você querer Tu desvia dar as balas aí Pá! Ai, ai! Ai, ai! É desse nível, cara Esse pessoal é desse nível Infelizmente Essa é a vida aí de preto, cara Serviço de preto Tá vendo? Às vezes tem outro preto lá Que fica com receio De ser mandado embora Não te contrata Porque teu currículo É um pouquinho melhor Do que o dele Às vezes o cara fica com Ah, não fui com a cara dele Não vou contratar Às vezes o cara é branco Fala Ah, preto não merece ganhar muito Vai ganhar pouco Comixaria É isso aí, cara Infelizmente é isso aí, cara Que acontece com essas porras, cara Aí vai eliminado a entrevista Acabou aí, ó Fiquei com fístula Sangrando à toa, cara Porque fui na entrevista à toa Tava dormindo Passando mal, mano Nesse mesmo dia Eu nem ia pra essa entrevista Mas decidi ir Tá ligado? Morando perto do lugar Lá, coisa e tal Na sacanagem é eliminado É... Enfim Vou perguntar aqui o motivo Só de sacanagem Que eu gostaria de saber o motivo Deixa eu perguntar aqui Vou falar Só de sacanagem Boa tarde Ah, que pena Gostaria de saber O feedback O... Como é que é? Feedback Negativo Que fez Com que eu não fosse Se... Selecionado Vou mandar assim Só de sacanagem Eles não vão responder Eles não vão responder mesmo Mas enfim Vamos ver se eles Têm uma desculpinha aí Mas mesmo se tivessem Me contratado Eu não poderia aceitar E nem iria aceitar Essa vaga Porque eu não tenho Como trabalhar mais assim Então é aquilo Eu ainda vou ficar procurando trabalho Mas até encontrar um trabalho Que dê pra eu conseguir fazer Eu acho muito difícil Se a gata aqui com medo Não, filha Calma Porque... Vamos botar pra carregar peso Trabalho bom Igual aquele outro lá Eu não vou arrumar mais Que dali foi uma... Um ponto fora da vírgula Que aquele filha da puta Rapidamente corrigiu Me mandando embora Infelizmente isso acontece Então é aquilo né É viver na incerteza Na arrangura Com raiva E porra cara Eu tô quase chegando Num ponto Que não tem o que fazer Não tem o que fazer A única coisa Que me alivia É isso aqui cara Porque acredita Essa dor que eu sinto Não tem remédio Não tem remédio A única coisa Que alivia um pouco mais A dor é isso aqui É a cachaça A cerveja Tá ligado Que deixa a pessoa Mais alta assim E não sente tanta dor Fora isso cara É dor o tempo inteiro Sentado eu sinto dor Em pé eu sinto dor Deitar do sinto dor Andando o sinto dor Falando o sinto dor Calar o sinto dor É dor o tempo inteiro É o sinto dor O tempo inteiro Tá ligado Então eu não aguento mais Isso também cara As vezes dá vontade cara De dar uma de Caso cornos Só que em vez de ser Caso cornos Eu ia pegar lá O coisa lá Do lins lá Pegava a coisa do lins E ia lá atrás Ah não foi você que falou Isso aí Pá Aí depois Pá Tá ligado Aí ele fala Eles são tão filhas da puta Que eles fazem o seguinte Eles pegam Esses trechos aí Que eu faço Pá Negócio do lins Erro do lins Pica do lins Tá ligado Pra falar Olha Ele tá me ameaçando Se vitimalizar Isso que é se vitimalizar Ué Tu não foi macho De ameaçar o cara Tu não foi macho De falar que ia Ir na casa dele Todo mundo Pescoço de todo mundo Será que ele é macho mesmo Será que se eu aparecesse Lá na porta Da rua dele Lá De noite Será que ele ia falar Isso daí pra mim Acho que não né Enfim É um covardel Um covardel Que canta a festa No tal L ali Do tal L lá Que ele canta a música Mas se alguém fala dele Ele fica com medinho Na população Reconhecer ele Que é o cantor da música E das coisas que ele fala lá Porque é um covardão Covardão Que se soubesse lá O que ele fala lá Das pessoas E das mulheres E dos homens Dos pretos Ele ia levar Muita porrada na cara Pra deixar de se emanar Tá ligado É isso aí cara Enquanto isso Essas pessoas aí Conseguem viver aí Vivem com dinheiro De Takuja também Lá tá colando o velcro Dela lá pra caralho Lá cheia da grana E eu aí Fudido Só com dor E aquilo né Ele fala Ah Você tá fazendo competição De quem tá mais Não é competição Porque o único Que foi prejudicado O único Que não pode trabalhar O único Que tá sentindo dor Sou eu Não é mais ninguém O único Que tá sentindo dor Sou eu Não é mais ninguém Se fosse ao contrário Aí não ia ser competição Aí Ah não É questão de justiça Pra mim é segurança Pra você ter que pagar Porque não é justo Aí seria assim É ligado Aí seria assim Infelizmente É isso aí Tá vendo Fui recusado Na entrevista Possivelmente A outra entrevista Lá que a mulher Perguntou também Do Do carro Do carro Também fui recusado E é isso Cara Aí fui em duas entrevistas Gastei dinheiro A toa De passagem Às vezes lá Tive que depender do lugar Ter que pegar Uber De ônibus De ônibus Tudo à toa Tudo à toa Serviu pra nada Gastei o dinheiro do site À toa também Lá pra poder ver a vaga Gastei dinheiro lá Dos coisas Tudo à toa Cara Tudo à toa Tá ligado Tudo à toa Perdi dinheiro É sempre assim Perde o dinheiro que você não tem Ah não Você tem que arrumar emprego Então faz Paga lá Passagem Paga a passagem Ih não consegui Já era Perdeu tudo Tá ligado Isso é muita sacanagem Que eles fazem Olha o currículo da pessoa Já tem noção Ou faz entrevista online Ou então chega Pra ir lá Só pra saber Se vai contratar ou não Agora fazer isso daí É pra pessoa gastar dinheiro De passagem à toa Pra nada Porra Bando de filha da puta Sem noção Enfim É isso aí Cara Que funciona Agora Será que se eu fosse Uma queminha gamer Branca Eu estaria desempregada Claro que não Claro que não É chegar lá Todo mundo e olhar Ah não Você aqui tem emprego Pra você Tem tudo do bom Do melhor aqui Pra você Não Tu não vai ganhar Salário mínimo não Tu vai ganhar Cinco mil reais Já de cara Toma aí Entra aí Bum Acabou Tá empregada É assim Aí vem um Zé Mané Que consegue com facilidade Porque é branco Porque é bonito Porque Veio de uma família estruturada E começa a criticar os outros Ah por que que ele é um homem Que nem um pedofiliano Por que que ele é um Foro ofertado Diversos trabalhos Inclusive ele foi racista O Hernani Maciel Hernani Carreira Hernani Maciel Ferreira Hernani sei lá o que O nome desse pô aí Ele foi racista Ele disse que eu Ele era Eu era da cor dele Apenas se ele tomasse sol Ele foi racista Ele tem Tem escancarado aí O print dele Do Hernani Maciel Ferreira Sendo racista O autor da música Fashion Sendo racista Tem tudo isso aí E aí o cara Vai e fala que Ah só consegui emprego E coisa e tal Aí ó Não consegue E aí Vai falar o que agora Esse Zé Mané Ah vai vender bala e água no sinal Até tomar porrada da guarda Até perder a mercadoria Até que fica todo fodido A gata aqui Quebrou tudo a gata né É assim cara É hipocrisia Lá da linha de pneu maluco É ridículo Aí vem pneu maluco Querendo de Ah não fala do nome dele Não falo sim Hernani Maciel Ferreira Não gostou? Foda-se É desse jeito agora E é isso cara Porra Tá sendo muito difícil Pra mim Esse tempo todo A única coisa que eu tenho aqui É o canal agora De fonte de renda Que a R-Code Tá aqui no cantinho Só escanear e mandar O Donate Pio Que toca musiquinha em live E ajuda demais o canal E eu preciso dessa ajuda aí Justamente pra conseguir Comprar meus remédios Que tem esse aqui Tem o outro lá O antibiótico também Que tem Esse daqui até é baratinho né Esse daqui foi até baratinho Acho que foi 15 reais mamãe Mas aquilo ali Um Donate de 15 Foi 15 reais Isso aqui mesmo Foi 14 alguma coisa Isso daí Foi 15 merréis Aquele Donatezinho De 15 merréis Que as vezes mandam Em 3, 5, 5, mais 5 Já ajuda Tá vendo? Já comprou meu remédio Um Donate de 15 merréis Compra aí Tá ligado? 15 reais mamãe Então é isso aí cara Por isso que eu faço o canal Não é pra ficar pagando Prostituta Não é pra ficar pagando Passeio Não é pra ficar Na sacanagem aí não É justamente pra ter Alimento dentro de casa E comprar meu remédio Que eu preciso Infelizmente É aquilo né cara Eu não tenho muito o que fazer Não tenho muito o que fazer E o remédio Que é pro estômago Não é nem pra dor Não tem remédio pra dor Essa questão da fístula Infelizmente Vai sentir dor Não tem remédio nenhum Pra dor Não existe Legal Ou pelo menos Nesse tempo ainda né No tempo lá Do pai da Jade Evelyn Johanna Ele foi quitado Com uma doença Bem parecida A essa daí que eu tinha Só que na época Ninguém conhecia essas doenças aí Hoje já tem remédio Tá ligado Mas Padua ainda não tem Talvez daqui uns anos Já ó Apareça uma outra geração Sei lá Quem tiver vendo isso aí Em dois mil Centro e vinte e quatro Aparecer Ah eu também tenho Fistulano e tal Agora é só um Comprimidinho E uma pomadinha Que pum Já cura tudo Tu se fodeu aí Otário Porque tá aí no passado Aí não tem nada Ia ser algo Mais ou menos assim né A gatinha aqui Assustada Que caiu tudo Pô é só uma merda Levantar isso tudo Aqui Enfim Eu não consigo ficar Descalçadinhos O ideal é ficar Sem roupa Às vezes eu fico em pé Porque eu não consigo Sentar com a da fístula E é isso aí gente Isso que eu tinha Pra falar aí no vídeo De hoje Ontem não teve A live do Cine Imperial Do Pixote Além do mais fraco E o outro lá também O Kenk Top Shot Que eu ia passar Esses dois times Mas acabei não passando Por causa do Da dor Que tava muito intensa E aí eu tô lançando O vídeo hoje Não sei se hoje vai ter live Ou se vai ter música Acho que não Ainda tem que ir Na pica da família agora Porque recebi E-mail E-mail Lá eles falando Que eu tô tendo Atendimento médico Caralho Até me engasguei Os caras falando Que eu tô tendo Atendimento médico Sim Que não tá sendo negado Nada Que não sei o que Aí marcaram Um médico lá Que ninguém me avisou Ninguém falou Que tinha médico Lá pra me entender Eu vou lá Pra tentar Marcar com esse tal médico Que eles falaram Que eu tô tendo Atendimento E vou chegar lá E vou quebrar a cara E dessa vez Vou questionar também Enfim A gata tá me olhando aqui Então significa Que tá na hora de parar Valeu todo mundo aí Quem puder ajudar o canal QR Code tá na tela Link na descrição Qualquer valor dado Toca a musiquinha Ajuda demais o canal Deixa o like Comentem aí nos comentários E distribui aí também Pro seus amigos O canal aí Valeu todo mundo Tchau tchau Fui